Oi, meus amores, tudo bem? Hoje eu vou mostrar um novo lançamento, um novo lançamento, se é lançamento, é novo, né? Sim, um novo produto da Eudora de linha Soul. Cachorro latindo de fundo, tá? Então me perdoem, tô gravando à noite. E aí já viu, né, gente? Litoral, à noite é bagunça, é carro buzinando, é cachorro latindo, mas enfim, relevem, foquem aqui em mim. Tô aqui com essa pele preparada hoje pra mostrar pra vocês os novos lançamentos de Eudora, que são esses corretivos aqui da linha Soul. Gente, eu amei essa embalagem, olha isso, gente, olha que cor linda, perfeito, eu achei lindo demais essa nova proposta aqui da linha Soul, é tipo um tom de grafite, né? E aí tem a máscara de cílios também. Então falando um pouco da proposta desses produtinhos novos aqui, desse corretivo, da linha Soul. Gente, linha Soul é uma linha da Eudora, então já começa aqui. Esses produtos aqui são produtos de catálogo, né? Eudora é uma empresa de catálogo, vende em loja física também, mas ela começou, ela se iniciou como uma Avon, onde só tinha representantes. E ela ainda se sustenta com catálogo. Então é uma empresa de catálogo que tá trazendo, gente, cada vez produtos de muita qualidade. Gente, é nível importado, sério. Vocês vão ver quando eu aplicar esse produto aqui com vocês. Não é primeira impressão, as primeiras impressões eu tive lá pelo Instagram, que é esse que eu vou deixar aqui na tela. Tem o link no box de informação pra você me acompanhar por lá. Também é onde eu sempre falo sobre os produtos em primeira mão, antes de trazer aqui pro YouTube. Vamos lá, gente. Corretivo Soft Focus linha Soul. Primeiramente, já que a caixinha já vem várias informações, leiam a embalagem. Sempre tem informações valiosíssimas como modo de uso, agite antes de usar, como aplicar. Isso é muito importante, tá? Então ele tem vitamina E e pantenol. Diz aqui que é um corretivo de alta cobertura e longa duração. A proposta do corretivo é... O corretivo Soft Focus de Eudora Soul possui microesferas que se depositam na pele, ajudando na correção e no disfarce óptico através da difusão da luz. Tecnologia, efeito Soft Focus. Sua fórmula com pantenol e vitamina E garante longa duração. Além disso, é possível construir camadas para obter uma cobertura de baixa a alta. A combinação do efeito mate, toque seco e aveludado vai deixar a sua pele com aspecto natural todo dia. Então, gente, a combinação do efeito mate. Então, ele tem o efeito mate, acabamento mate, toque seco, porém aveludado. Era esse o nome que eu tentei achar no Instagram e eu não consegui. O Soft Focus, gente, ele deixa esse efeito aveludado. Ele dá essa impressão de pele aveludada. Então, ele tem uma alta cobertura, né? A promessa é alta cobertura com o efeito natural do dia a dia. Então, ele traz aquela alta cobertura, porém ele não pesa. Ele vai trazer alta cobertura e te entregar naturalidade. Gente, eu não lembro o preço, mas se eu não me engano eu paguei R$20,19,99 em cada um agora no lançamento. Sempre, em época de lançamento, os produtos vêm com desconto bem bacana. Eu vou deixar o preço aqui na tela, mas eu sei que o preço não é caro. É um valor super acessível para um produto de altíssima qualidade. Peguei duas cores, a cor 10 e a cor 25. O que eu posso dizer sobre a cor 10, que eu vou deixar aí na tela passando para vocês? Gente, a cor 10 é uma cor que vai atender aquelas peles bem branquinhas. Sabe aquelas meninas de pele bem branquinhas que têm dificuldade em achar um corretivo nesse tom? Cor 10 de Eudora Soul. E a cor 25 vai ser bem o tom da minha pele, inclusive, ela é bem mesmo o tom dessa base aqui que eu estou usando, que inclusive é a base da Eudora, da linha Skin Perfection. Bom, e aí o que eu vou fazer? Eu vou misturar as duas cores para trazer um equilíbrio, né? Para não ficar tão amarelo. O 10 para não ficar tão branco, tá? Então, eu vou misturar aqui a cor 25 com a cor 10 e vamos ver no que vai dar. Eu nunca misturei, tá gente? Vai ser a primeira vez. Estou agitando porque são produtos líquidos. Os produtos líquidos precisam ser misturados para homogenizar os seus componentes. Inclusive, está dizendo na embalagem para você fazer isso. Ó, coloquei uma gota de cada produto. Não sei se vai dar para ver aí ou se vai estourar. É que já tem base aqui na minha mão, tá? Mas eu coloquei uma gotinha de cada, ó. Uma gotinha do 25 e uma gotinha do 10. Vou vir aqui com o meu espelhinho para poder aplicar aqui no local exato. Gente, olha isso. Olha essa cobertura. Desse corretivo. Já vou aplicar aqui dos dois lados. O que eu vejo, gente, na textura dele, já quando eu aplico na pele, é que ele realmente tem esse acabamento mais sequinho, que diz que ele é mate. Realmente, ele tem, ele dá essa impressão já no sensorial dele, dele ser um produto de acabamento mate, tá? De ele ter esse efeito mais sequinho na pele, tá? Essa é a observação aqui que eu tenho para fazer para vocês. Eu coloquei pouco produto. Vocês viram que com uma gota, uma gota de cada, eu consegui colocar aqui. E aí eu vou espalhar. E vamos ver como é que vai ficar o efeito. Vamos ver se vai precisar de mais produto. Estou usando a esponja, mas eu poderia sim também vir com um pincel. Olha, gente, que lindo que ficou o efeito dele. Ó, os dois misturadinhos ficaram perfeitos, porque ele trouxe o efeito de iluminação também, né? Não ficou do tom da minha pele, ó. Já desço para cá. Ele espalha super fácil. Agora, eu não sei se vai ser interessante demorar para espalhar, né? Por quê? Porque ele tem um acabamento mate. Se a tua pele estiver mais sequinha, pode ser que dê um pouquinho de trabalho para esfumar. Mas, gente, olha que lindo esse efeito desse corretivo. Gente, é corretivo baratinho. Fácil de encontrar. Inclusive, se tu quiser comprar comigo, eu vendo, tá? Eu tenho uma loja na Shopee, eu posso fazer a venda para você pela Shopee. Eu nunca falo isso aqui no YouTube, gente. Eu falo mais no Instagram. Mas eu também vendo. Você pode adquirir todos os produtos da Eudora comigo. Gente, perfeito. Sério, gente, essa avenida hoje está gritaria. Está tiro, porrada e bamba. Estou impressionada, meu Brasil, com essa cobertura. O que é isso? O que é isso? Gente. Corretivo que eu paguei R$19,99 na promoção, meu Brasil. Lindo demais. Bom, corretivo aplicado. Agora eu vou finalizar a pele em outro vídeo. Porque a gente, assim, a gente otimiza tempo para gravar vários vídeos num dia só, né? Vou finalizar essa pele aqui em outro vídeo. E quando eu vim, é aplicar o pó. Não, eu já vou aplicar o pó, já. Já vou aplicar o pozinho agora com vocês aqui. Vou aplicar de um lado. Porque aí no outro vídeo eu aplico do outro. Então, hoje eu vou usar o pó da Eudora. Por quê? Porque eu estou fazendo, gente, o vídeo de uma pele utilizando só produtos da Eudora. Uma pele mais elaborada só com produtos da Eudora. E olha onde eu casei esse corretivo da linha Soul. Numa pele elaborada. Então, para vocês verem que realmente ele tem alta cobertura e fica lindo. Olha isso, gente. Deixa eu, antes de pôr o pó, deixa eu mostrar aqui mais de pertinho para vocês. Depois a gente vai conhecer melhor, ver se ele vai marcar linhas, né? Ver como é que ele vai agir. Mas ele já está bem sequinho aqui na pele. Ele seca bem sequinho, só que ele seca bem rapidinho. Só que ele fica bem confortável, tá? Realmente ele não é aquele corretivo que fica esturricado. Ele fica bem confortável na pele. Gostei bastante. Amei, Eudora. Agora eu vou pegar o pozinho da Eudora também. Esse aqui é aquele pozinho para o rosto todo, tá? Como ele tem um efeito mate, eu não vou colocar tanto o pó assim. Porque vamos ver como é que ele vai agir, né? Vou vir aqui, ó, do canto externo. Até o canto interno. E vou selando onde eu coloquei corretivo. Esse pó da Eudora é outro produto que é maravilhoso. Eu gosto de aplicar com esse pincel aqui. Porque ele é bem preciso de vir onde eu quero colocar produto. Olha, gente. Um lado com pó e um lado sem pó. Vamos ver aqui a diferença? Com pó. Sem pó. E aí, me diz o que tu achou. Vou colocar um pozinho aqui também, na testa. E aqui. E esse lado aqui eu vou deixar para colocar no outro vídeo. Pera aí que eu já venho finalizar isso com vocês. Gente, finalizei a maquiagem toda aqui com vocês. Apliquei pó do outro lado. Apliquei blush, iluminador, pó, máscara de cílios. Fiz os olhos. E vim finalizar esse vídeo com esses novos lançamentos de linha Soul. Esses corretivos maravilhosos. E agora vocês podem ver, gente, o poder da alta cobertura realmente desses produtos. Porque eu fiz uma pele mais elaborada, né? Eu fiz uma pele com uma base de cobertura maior. Uma pele mais elaborada. Que me trouxe esse resultado lindo aqui. Juntamente com os corretivos. Ah, de máscara de cílios eu utilizei a nova também. Estou junto com os corretivos da linha Soul, micro esferas. Já gravei o vídeo. Se eu não tiver enviado, eu logo enviarei. Se eu já tiver enviado, vou deixar o link aqui no card e no box de informação para vocês poderem acompanhar. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, da proposta, né? De tudo mais, trazer um novo produto aí que está no mercado. Falar um pouco sobre ele, mostrar aplicando e tudo mais. Se você gostou, não esquece de deixar bastante joinha. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Me acompanha lá pelos Instagrams. Os links estão todos aqui abaixo. Um beijo enorme no seu coração. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.